Neste vídeo veremos a notação científica que geralmente é usada para representar um número muito grande ou muito pequeno. Alô pessoal, aqui é o professor Fernando Grins do canal O Matemático.com E conforme foi anunciado, vamos apresentar a notação científica. A notação científica é uma forma de representação de um número. Para vocês entenderem melhor, eu montei aqui uma estrutura que exemplifica como um número deve ser representado em forma de notação científica. Primeiro nós temos que ter esse 10 aqui, ele vai ser a nossa referência. Na frente do 10 teremos um número que vai ter características que eu vou salientar. E no expoente do 10 também teremos um número que eu vou apresentar suas características. Esse 10 então é a nossa referência. Tem um 10, na frente tem um número multiplicando e no expoente também tem um número. Isso então é o formato padrão da notação científica. Vamos ver qual é o número que vai dentro deste retângulo aqui. Para exemplificar isso, eu coloquei aqui um número, um exemplo, né? 1,23. E eu vou comentar as características. Na frente da vírgula aqui, tem que ter um número que está entre 1 e 9. Ele não pode ter dois dígitos. Então aí está. E depois da vírgula, qualquer quantidade de dígitos é permitido. Então 2,3. Botei dois dígitos. Podiam ser 10 dígitos. Não interessa. O importante salientar é que na frente da vírgula, o número que está aqui, tem que ter um dígito que não pode ser zero. Ele tem que estar entre 1 a 9. Então é isso que tem que acontecer. Vamos ver mais um exemplo. 2,5.345. Vejam que aqui, ao invés de dois dígitos, eu botei quatro dígitos. Pode ser quantos dígitos eu quiser depois da vírgula. Mas antes da vírgula, o número tem que estar entre 1 e 9. Pode ser até mesmo o 1 e o 9. Não pode ser algo fora disso. O 2 está aqui dentro. Ele está entre 1 e 9. Então, este número pode ocupar este retângulo aqui. Menos 8,7304. Exatamente depois da vírgula tem quatro dígitos. Poderia ser mais ou menos. Não interessa. Mas antes da vírgula, o 8 está entre 1 e 9. Tudo bem. O menos se preserva aqui na frente do retângulozinho. Tá, pessoal? Então este menos pode ser mais, pode ser menos. Mas o importante é que o número tem que estar entre 1 e 9. Bom, pessoal, não poderia faltar um contra-exemplo. 21,48. 21 não é um número que está entre 1 e 9. Não pode, portanto, ocupar o retângulo aqui na frente. Não pode ser 21. Tem que ser algum número entre 1 e 9. Também coloquei mais um exemplo para vocês aqui. 0,34. O zero que está na frente da vírgula não é um número entre 1 e 9. Então, o 0,34 não está habilitado a ser colocado aqui. Não desse jeito. Tá, pessoal? Então, aí está. Qual é o número? Qual é o formato do número que pode ocupar este retângulo na frente do 10? Vamos agora ver no expoente do 10. Qual é o tipo de número que pode ocupar esta vaga aqui? Bom, pessoal. Então, para preencher este retângulo aqui em cima tem que ser qualquer número inteiro. Aqui estão os números inteiros. Eu também já dei vídeos sobre conjuntos numéricos. Não deixe de assistir para reforçar bem esta base. Contudo, eu coloquei aqui números inteiros. São estes. Pode ter um sinal de menos. Pode ter sinal de mais na frente. Mas tem que ser inteiro. Não pode ser número com vírgula. Tipo, 2,5. Não pode. Para ocupar este lugarzinho aqui tem que ser um número inteiro. E para dar exemplo disso, eu coloquei aqui para vocês o menos 3 que vocês estão vendo. Pode ocupar este lugarzinho aqui. O 4 positivo. Mais o mais. Vocês não precisam colocar o sinalzinho de mais. Pode colocar só 4. Depois, o menos 120. Alguns exemplos para vocês. E finalmente, o mais 14 para vocês terem em mente o que são os números que podem ocupar este lugar aqui. Tá, pessoal? Não pode ir lá em cima, neste lugar, o número 3,45. Não pode. Tem que ser inteiro. Inteiro está aí o que é. Então, está já colocado o que é um número na notação científica. Número na forma de notação científica. Tem este 10 aqui de referência. No expoente vai em números inteiros. E aqui na frente, o número com características que eu já salientei. Vamos agora ver alguns números gigantescos ou muito pequenos para explicar por que é importante a notação científica. Bom, pessoal, aqui eu tenho um exemplo de um número gigantesco que é a velocidade da luz. A velocidade da luz é um número muito grande. 300 milhões de metros a cada segundo. Imagina trabalhar com um número desses. É muito difícil. É trabalhar os demais. Por isso que a gente passa para a notação científica. E passando para a notação científica, eu já coloquei aqui para vocês como vai ficar em forma de notação científica este número aqui em cima. E aí vocês já têm uma ideia de como é mais fácil trabalhar com este número ao invés de trabalhar com este. Após estes exemplos, eu vou mostrar para vocês como transformar um número para a notação científica. Ou seja, como passar um número assim como este para a notação científica. Não se preocupe. Eu estou agora dando alguns exemplos só para mostrar para vocês como é importante a notação científica. Carga de um elétron. Aqui está outro exemplo. Não se esqueça que o elétron é negativo. Eu coloquei um menos aqui na frente, estou chamando a atenção. Mas olhe como é pequena a carga de um elétron. 0,000000, não sei quanto, 0 até 16 Coulomb. Então, este número é também tremendamente difícil de lidar com ele nesse formato. Notação científica faz ele ficar mais compacto. Eu já passei aqui para vocês, na forma de notação científica, o mesmo número. Vejam como é mais agradável de olhar para este número. Tá ok? Então, aí está mais um exemplo. Mais dois exemplos para vocês. A massa do elétron, a 0,000, este é um número que representa a massa do elétron em quilograma. Passei aqui para a notação científica. Olhe como ficou melhor de trabalhar. Eu não ia ter paciência de escrever tanto zero assim. Eu ia me perder. Assim fica mais fácil. Distância da Terra ao Sol. Olhe só o número que é. Esse baita número seguido de um monte de 0 metros. Passando para a notação científica, fica mais agradável de falar. 1,5 vezes 10 na 11 metros. Muito mais fácil do que tentar interpretar isso aqui, pessoal. Então, aí está a notação científica. Agora, nós vamos aprender a passar um número para a notação científica. Bom, pessoal. Então, para vocês transformarem em notação científica um número qualquer, eu desenvolvi uma regrinha aqui, muito prática para vocês. Aqui vocês têm o 10 e o número que está na frente, vocês vão fazer uma transformação nele. E se ele aumentar, lá em cima tem que contrabalancear colocando o menos. Sempre assim, aumenta aqui embaixo, lá em cima é menos que vocês vão colocar. E se aqui na frente do 10 o número diminuir, vocês têm que balancear botando o mais lá em cima. Então, diminui é mais, aumenta é menos. Vamos ver como é que funciona isso na prática. Mas essas regrinhas vão ser muito úteis para vocês agora, né? Fazer a transformação de um número qualquer para a forma de notação científica. Aqui está o primeiro exemplo. É um número que eu desejo passar para a notação científica. Aí nós estamos vendo que aqui, antes da vírgula, tem 315. E depois da vírgula, 3. 315 não está entre 1 e 9, como a gente tinha especificado. Aqui está, pessoal, entre 1 a 9. Teria que ter 315 e não está obedecendo isso aqui. Tem que ser apenas um dígito. Eu posso corrigir isto fazendo com que esta vírgula aqui venha até aqui, depois do 3. Aí vai ficar 3,153. Perfeito. Agora sim, o 3 é um número que está entre 1 a 9. Então, atende a especificação. 315 não atendia a essa especificação. Vamos colocar aqui na nossa base 10 aqui. E lá em cima, eu faço a seguinte pergunta. O 315, que é o que vem antes da vírgula, virou 3. Então, o que aconteceu? Diminui. Quando diminui, o que acontece? A gente coloca lá em cima um mais. Lembra do que eu acabei de falar. Então, se diminui o número aqui na frente da vírgula, é mais que vai lá em cima. E qual é o número que eu coloco? Tem que ver quantas casas eu avancei. Concei, na verdade, o certo é dizer quantas casas eu percorri. Eu estou aqui com a nossa vírgula e eu vim até aqui. Então, eu mandei uma casa, um dígito, mais um dígito, uma casa. Duas casas foram percorridas. Então, coloque-se 2. Entenderam, pessoal? O mais é devido ao número ter diminuído. E o 2 é devido casas que eu percorri. Agora, vocês podem entender o que eu queria dizer com diminui aqui na frente. O número diminuiu, vai mais lá em cima. É isso que eu queria dizer. O número antes da vírgula diminuiu, porque o número antes da vírgula 315 passou a ser apenas 3. Lá em cima vai mais. Vamos ver outro exemplo, então. Bom, pessoal, mais um número. Eu só quero chamar a atenção que esse número aqui, eu coloquei um menos na frente e o menos continua existindo. Este menos não some. Aí, o que temos antes da vírgula? 2.389. Olha, pessoal, isso não está entre 1 e 9. Tem que ser um dígito apenas. Então, eu vou me encarregar de colocar o 2 e a vírgula. Vou trazer essa vírgula até aqui para garantir um dígito apenas. E o restante eu continuo colocando 3, 8, 9 e 3. Aí, os outros dígitos continuam aqui. Desta forma, o número que está antes da vírgula, que é o 2, está entre 1 e 9. Ok. Aí, está faltando colocar o nosso 10 aqui, que sempre vai ter. É padrão esse 10. Então, neste caso, eu acho que o número diminuiu. Porque o número que está antes da vírgula é 2.389. O número que está antes da vírgula é o número 2. Então, diminui. Então, a gente viu, né, daquele nosso truquezinho, que lá em cima tem que aumentar. Sempre ao contrário. O número diminuiu, lá em cima aumenta. Aumenta quantos dígitos foram percorridos? Eu estou aqui no 9, né, aqui depois do 9. Aí, eu ando em uma casa, duas casas, três casas. Então, eu percorri três casas para ficar aqui onde eu estou. Então, mais três. Perfeito. Desta forma, eu transformei novamente um número qualquer na forma de notação científica. Não custa nada salientar, né, pessoal, que o número aqui na frente diminuiu, lá em cima é mais. Então, diminui na frente e aumenta lá em cima. Vamos para o próximo exemplo. Ok, pessoal. O próximo exemplo é 0,0312. Como vocês estão vendo, o número que está antes da vírgula não se encontra entre 1 e 9. Então, não é um número entre 1 e 9. É diferente. Não pode ser 0 aqui na frente. Então, essa vírgula vai ter que avançar até pegar o 3 para cumprir essa especificação. É isso que eu vou fazer. Eu vou colocar o 3 aqui, né, vírgula e 1 e 2. Então, a vírgula andou daqui até aqui. Claro que eu vou ter que colocar aqui 10. E aí, eu vou ter que descobrir o seguinte. O número que estava na frente da vírgula era 0. Agora, o número que está na frente da vírgula é o 3. Aí, eu pergunto. Passagem de 0 para 3 aumentou ou diminuiu? Acho que aumenta. Então, se aumentou aqui em cima, é o contrário menos. Tem que colocar menos. Que a nossa regrinha é essa. Se aumentar o número antes da vírgula, vai menos lá em cima. Então, agora eu quero saber quantas casas eu avancei. Eu avancei uma, duas. Duas apenas. E já fiquei aqui onde eu queria. Então, duas aqui. Também quero salientar para vocês que o 0 aqui não está entre 1 e 9. Mas, no momento que a vírgula andou até aqui, passou a ser o 3 daí. O 3 está entre 1 e 9. Então, o 3 é um dos números permitidos. Então, tá, pessoal. Passagem para a notação científica. Só lembrando que, quando aumenta aqui na frente, que foi o que aconteceu, lá em cima, a gente põe um menos na frente do número, tá? Então, não esqueçam dessa dica que eu dei para vocês. Vamos fazer, então, um último exemplo. 325. Vamos, então, passar esse número para a notação científica. Inicialmente, eu tenho que identificar onde é que está a vírgula. Pessoal, não tem vírgula que eu estou vendo. Quando o número é assim, inteiro, não tem vírgula, a vírgula sempre, sempre vai estar aqui depois do 5 no final. E, quando está no final, não precisa escrever, mas vocês têm que saber disso. Ok. Então, se a vírgula está aqui como eu coloquei, o que tem na frente da vírgula é 325. É, não dá esse número. Tem que ser um número que está entre 1 e 9. Não pode ser 325. Esse número passou, está fora daqui. Tem que ser apenas um dígito, desde que esse dígito não seja zero. Então, para transformar, eu vou pegar essa vírgula que está aqui e vou passá-la até aqui, que daí o 3 fica cumprindo essa especificação. 3,25. Perfeito. Agora sim, a vírgula passou para cá. Vamos colocar o 10 aqui. O 3 está entre 1 e 9. Então, tudo bem. Cumpriu a especificação. 10. Pergunta. O número aqui, ele, 325 é o que tinha antes da vírgula. Agora, o que tem antes da vírgula é o 3 apenas. O que houve? Ele aumentou ou diminuiu? Eu acho que diminuiu, porque 325 é um número grande e 3 é um número bem menor. Então, se diminuiu, faça o contrário. A gente coloca aqui em cima o mais. Quantas casas ele percorreu, a vírgula percorreu? Uma. Duas. Então, mais dois. Cumprindo aquela nossa especificação. Se o número que está na frente do 10 diminui, lá em cima se põe mais. Exatamente o que a gente fez aqui para transformar para a notação científica. Essa regrinha é muito prática. Usem ela várias vezes que vocês estarão logo aplicando ela sem, ao menos, olhar para os apontamentos. Bom, pessoal, esse vídeo, então, eu fico por aqui. Espero que tenha ajudado. Se vocês gostaram, clique no positivo, divulgue nas redes sociais e inscreva-se no meu canal para ficar bem informado. Também, comunique seu professor. A gente se encontra no próximo vídeo.